Salve um salve rapaziada É o seguinte Hoje é sexta-feira Se não me falha a memória É dia 15 de fevereiro 15 de fevereiro de 2013 Agora são exatamente 10 horas e 55 minutos da manhã Bora pro trabalho Então é o seguinte Ontem à noite quando eu tava voltando pro trabalho Eu fiz um vídeo aí pro Pra mandar aí um salve pro meu primo Caio O primo Caio lá de Ubatuba Ele tem dado uma força aí no canal Na divulgação dos vídeos O cara tá fazendo uma correria legal pra caramba aí por mim Entendeu? Então mereceu mesmo um salve especial aí E detalhe hein O cara tá fazendo tudo isso e eu não pedi Essa que é a parte legal da história Nenhum momento eu cheguei pra ele e falei assim Ó mano Vai lá Divulga lá o canal Pede pros seus amigos lá Compartilharem, aceitarem, se inscreverem Nenhum minuto eu fiz isso Enfim Então gravei um vídeo lá pro Caio Mandei pra ele Aí já ficou feliz E ele Ontem mesmo Ele tinha feito uns comentários em outros vídeos meus lá Ele me deu uma ideia que eu achei bacana Seria uma ideia de falar sobre segurança Dicas de segurança Então o que seria dicas de segurança relacionadas a pilotagem A equipamentos E até a proteção aí As dicas aí que a gente pudesse ter Em relação aos assaltos né meu Pra tentar evitar coisas do tipo que aconteceram aí com a nossa amiga Mariana E evitar que aconteça o que aconteceu agora Fico lento de entrar um mosquito dentro do meu capacete Então já vai a primeira dica ó Andar sempre com a viseira fechada Deixei a viseira aqui entre aberta Só um pouquinho de nada aberto Aqui o mosquito entrou dentro do capacete Quase que entrou dentro da minha boca Enfim então O Caio deu essa ideia aí O que eu pensei em fazer Pensei o seguinte Se você tiver assistindo o vídeo pelo canal Se você tiver o melhor Se você acessar lá o canal Você vai ver que Do lado direito Do Do Da tela Vai ter lá um Linkzinho lá Listas de reprodução Então ali eu fiz algumas listas Então dependendo do vídeo que eu faço Eu coloco lá Então tem ali É Roletos perdidos Motoclube Tem Roleto pessoal de CB310 online Tem Mecânica e manutenção Eu vou criar um lá também Vou criar um lá também Para ele falar também Também irei criar um Chamado Dicas de Segurança Vamos começar com esse vídeo aqui Então Como eu não sou nenhum expert Relacionado a isso aí Eu vou falar daquilo que eu sei Mas desde já Aquilo que Aquilo que eu sei É aquilo que eu costumo fazer Mas desde já Já vou me comprometer aí Com vocês E com o Caio A procurar maiores informações E Está passando coisas aí Para vocês De pessoas que realmente Sabem do que estão falando Vamos dizer assim Como eu disse Eu não sou nenhum especialista Então eu não posso me comprometer Com aquilo que eu Não sou especialista Mas então vamos lá Então vamos começar falando Sobre equipamentos O mínimo dos mínimos Para você ter um Um pouco de segurança Em cima de uma motosfera Então eu olho na pista Galera Passado hein Se eu passo aqui Bem na curva É chão na sede Mas voltando aí O assunto O mínimo dos mínimos É um capacetezinho legal Então velho Não vai nessa onda De comprar capacete De 50 conto não Entendeu Gasta um dinheirinho a mais Aí meu Amigado Você já tem capacetes aí Como Algumas marcas aí Não quero ficar dando No E fazer a marca Nenhuma Olha a marca De óleo No chão Não quero ficar dando No E fazer nenhuma Porque eu não estou ganhando Nada Mas é o seguinte Tem o LS2 Você já acha capacetes aí Da LS2 Aí ó 350 reais 400 reais Um capacetezinho já legal Tem o MT também Capacetes legais aí nesse preço Nessa mesma faixa de preço E daí vai subindo Então vamos lá Ah Bruno E qual o capacete que você usa? Eu tenho dois Eu tenho um que Não tem uma marca aí conhecida Que ele é o que eu estou usando agora Ele é um capacete de trilha Na verdade Mas tem um também Que eu uso pra fazer os rolês Pra pegar a estrada Que é um LS2 Justamente desse modelo Que eu falei aí Que é um preço mais acessível Pra todo mundo Então vamos lá Galera O andar de moto é o seguinte A gente tem que pensar O pessoal falar pra mim Que eu estou errado Eu vou provar pra vocês Que eu não estou errado Quando você vai sair de moto Você tem que sair de moto Pensando o seguinte Eu posso cair hoje Eu posso tomar um topo hoje Você nunca sabe Quando é que você vai tomar um chão E eu tenho certeza Que você O dia que você tomar um chão Você vai querer estar protegido Então meu Vai sair de moto Pode estar o calor que tiver Hoje está o calor do caramba Luva Chaqueta Capacete Capacete fechado Capacete fechado Não vem com essa ideia De piruzinho Esquece isso É até contra a lei Robocop Esquece isso Também é contra a lei Então Não cai nessa não Eu já vi Já teve parceiro meu Que perdeu Todos os dentes da frente Por conta de um acidente Com capacete piruzinho Então voltando lá ao assunto Tênis Sempre um tênis E o mínimo Uma calça jeans Então galera Eu tenho certeza Que vocês vão falar Mas é gostoso Não dar de regatinha E bermudinha de vez em quando É gostoso Claro que é Eu também gosto Só que é o seguinte Como eu falei Você nunca sabe Quando é que você vai cair Então Eu tenho certeza Que o dia que você cair Mesmo que você Toma um tombinho A 40 A 50 km por hora Eu tenho certeza Que você Vai odiar Se você tiver de Bermuda e regatinha Chinelo então Esquece Esquece Então assim Por mais que você Toma um tombinho besta Que você não quebre nada Mas você vai sair Se ralando E vou falar pra você Dói hein Dói que é uma beleza Eu falo por experiência própria De moto Não foram tantos acidentes assim Mas eu era ciclista Andava de bike De bike foram vários Eu já tomei Já tomei enrola De bike A 85 km por hora E eu tava só De bermudinha e camiseta Ou seja O uniforme do ciclismo Falando Vou falar pra você Dói hein Dói que uma beleza Então assim A primeira dica Que eu vou deixar Aqui nos vídeos Pra vocês É isso daí Capacete Fechado sempre Não passa igual Esse nosso amigo Que passou aí O capacete robocop aberto Capacete Fechado sempre Uma luvinha Uma jaquetinha Não precisa ser um jaquetão Não precisa ser um jaquetão De couro Ou um trambolhão Igual esse que eu to usando Hoje aqui Esse puta calor Mas nada nada Você coloca uma jaquetinha jeans No mínimo Já que sofri acidente Com essa moto Que eu tava de jaqueta jeans E pelo menos Eu não me esfolei todo Pelo menos Então só tem uma raladinha A base Pra já proteger um pouco Então jaqueta Calça Tênis sempre Uma luvinha Capacete Se possível Se você não tiver Se você não tiver Uma viseira aí Escura É legal também Usar um Um óculos escuro Nesses dias Muito claro Porque as vezes Meu Uma Um reflexo aí Num vídeo De um carro Por exemplo Que tiver a sua frente Dá uma cegada aí De alguns segundos Isso pode ser crucial Então as vezes Dependendo Se tiver um dia Muito claro É interessante também Que você Por dentro do capacete Você use um óculos escuro Mas também não vai pegar Aquelas porcarias também Eu coloco um óculos escuro Mas um óculos escuro Legalzinho Que não vai te atrapalhar Em nada Que não vai ficar embaçando Dentro do capacete Nem nada Então é isso aí E a primeira dica Segurança aí Pra vocês Essa daí É você sair de casa Pensando Eu posso tomar Um rola de moto hoje Se você pensar Dessa forma Você vai estar Andando sempre Protegido E Fazer um sentido Já que a gente Tá falando Sobre isso aqui E como a gente Morra num país tropical É quente É embaçado Se proteger Então vamos fazer o seguinte Eu tinha prometido Lá que Lá na minha página Do Facebook Eu começaria A sortear alguns prêmios A partir de 500 likes Então vamos fazer o seguinte Entra lá Na página Do Facebook Dá um curtir Lá Cleverson Durão Moto filmador Dá um curtir Na página E assim que nós Chegarmos A 100 curtir Eu vou sortear Uma luva como essa Aqui A X11 É uma luvinha básica Bem baratinha Vai sair do meu bolso Mesmo Não vou Não vou estar Solicando de nenhum Logista Vai sair do meu bolso Mesmo Essa luva E eu vou sortear Pra vocês Porque é uma luva Legal pra usar Nesses dias quentes Aqui Porque ela não esquenta Muito Entendeu É uma luva Bem tranquilona Então fica assim A partir de 100 curtidas Lá No canal Eu sortei essa luva Falou Falou E até o próximo vídeo